O nosso objetivo aqui hoje é, tá certo? Integrar o conceito do que está acontecendo. O que está acontecendo atualmente, não é? Nós tivemos a nossa empresa travada no dia 18 de junho, com força de uma decisão judicial lá no Acre, onde a justiça entende que a empresa pratica um crime, que é de pirante financeiro, tá certo? E infelizmente essa decisão judicial vem prevalecendo até a data de justiça. Então isso é público, isso é notório, isso é fato, não é algo de desprezimento nosso. Todo mundo sabe das dificuldades que a empresa está passando aqui no Brasil. No entanto, é importante que a gente diga que a TeleXP aqui no Brasil, ela era representada por uma empresa, a Impactos Comercial. Só que, como a Impactos representava a TeleXP aqui no Brasil, a própria Impactos era chamada de TeleXP. Pô, na verdade, TeleXP é uma coisa e a Impactos é outra coisa, é outra empresa. E era exatamente a Impactos que representava o negócio da TeleXP aqui no Brasil. De modo que essa ação judicial, esse processo judicial que tramita a Impactos, foi contra a Impactos, ou seja, a empresa que representava a TeleXP aqui no Brasil. Esse processo, a Impactos não é contra a TeleXP, ele é contra a Impactos. Certo? E aí, com essa decisão da justiça, o que é que aconteceu? Nós, nós, nos impedidos de trabalhar na Impactos, entre aspas, a TeleXP. Porque era a Impactos que representava a empresa aqui no Brasil. Se a empresa que representava a TeleXP aqui no Brasil foi proibida de continuar suas atividades, obviamente nós ficamos também paralisados, sem poder trabalhar, sem poder ganhar o nosso dinheiro honestamente. E eu tenho certeza que quem estava fazendo TeleXP também estava na mesma situação. porque o nosso padrão de vida, quando ela espreita, continuou que ela espreita, foi muito. Porque a saudade que eu tenho com aqueles dólares é algo que você não pode imaginar. E eu também. Entendeu? Não pode imaginar. Porque mudou a sua vida mesmo. Entendeu? As coisas ficaram muito mais facilitadas no advento da TeleXP aqui no Brasil. E de repente, é como se tivessem puxado o nosso tapete. Ficamos a fim daquilo, sem poder trabalhar, sem poder ganhar o nosso dinheiro. E tivemos que voltar ao nosso patamar, não é? Para viver com aquele salariozinho que a gente tinha ou com aquelas pessoas que nem salário tinham de viver, ninguém sabe lá, no nível aqui no Brasil. Certo? Ele só vai vingar, ele só vai ser forte. Sejam bem-vindos, vamos sentar. Só vai ser forte quando existir uma lei que liga, isso aqui é marco multinível, isso aqui é pirâmide financeira. Pirâmide financeira é crime. Mas não tem essa lei. Não existe a lei que nós temos aqui em 1950 e alguma coisa, que fala muito pouco. E é por aí que os promotores estão se agarrando para dizer que as empresas que estão atuando aqui no Brasil são pirâmides financeiras. Existe no Congresso um projeto de lei que prevê a regulamentação do marketing de livre. O governo da Alegria, semana passada, autorizou a TelexP a comercializar o produto, o Foil, que é o nosso produto, o produto da empresa. É a ligação via IP, ligação telefônica via IP, ou seja, ligação com o computador, porque a gente é elétrica. A empresa vai estar lá nos Estados Unidos, que é um país com leis muito mais e conosco. A empresa é completamente legalizada. Completamente legalizada. A TelexP foi eleita, agora, uma revista lá, que eu esqueço o nome, a segunda melhor empresa de marketing de livre nos Estados Unidos. Não é isso mesmo? Mas no Brasil importa. No resto do mundo importa, mas no Brasil importa. E aí, diante dessa insegurança, dessa incerteza de quanto é que vai sair o resultado do processo aqui no Brasil, de quanto é que vai sair a medida dessa lei que é o alerta do marketing de livre? Está certo? Dentro de toda essa incerteza, dessa insegurança, surgiu a possibilidade de nós fazermos o negócio da TelexP aquele mesmo que a gente vinha fazer, por fora. Ou seja, não mais por uma empresa aqui no Brasil, mas diretamente pela TelexP dos Estados Unidos. Está certo? E isso a gente já vem fazendo desde julho. Olha que a empresa travou em julho. Mais ou menos no final de julho a gente já encontra a primeira pergunta. 19 de julho. 19 de julho. Ou seja, um mês depois. Então o negócio está sendo feito e ver o povo lá e nos Estados Unidos normalmente como era antes. lá na verdade nunca parou. Só parou do Brasil. Só parou de ir. Lá nunca parou. E nem o restante do mundo é uma empresa. e aí nós estamos exatamente com essa reunião para o mundo. Quando pudessem tomar conhecimento para dentro dos que nos já tem na real situação do processo judiciário aqui, do processo da justiça. E aí, com todas essas influências, esses interesses que eu traz, eu sou franco em dizer a vocês, eu não tenho perspectiva de julgamento desses processos aqui no Brasil, pergunto essas que julguem o nosso porque, que a Deus não esteja errado. Que julguem isso bem antes que liberem a nossa cabeça para a gente trabalhar. mas vendo assim nos olhos de quem atua no judiciário, né, trabalha com a lei e acompanhando o processo como a gente está acompanhando, eu tenho minhas dúvidas que a gente tem alguma posição antes de julgar o próximo dia. E aí nós vamos ficar amarrados, vamos lá, compreendendo aqui a situação de cada dia. Cada dia. Porque tem muita gente que o desvio e não tem o câncio que está no mesmo isso. Entendeu? Vindo eu vou perder, eu entendo que não vai perder. Eu entendo que não vai perder. E a empresa vai, se efetivamente a justiça disser que não vai mais funcionar, há em paz no Brasil. Eu entendo que ela vai encontrar uma forma recompensada a cada um do desvio que não tem investimento. Vindo investiu, eu tirei de investimento. Eu tirei de investimento. Então, Vindo tem a cada um. Mas tem pessoas aqui, essa aqui foi, eu investi do que? Essa aqui é o outro. O outro. Então, nós temos muitas pessoas, nós temos centenas, milhares, milhares de divulgadores aqui, que juntam do que? do que? Está certo? Então, nós estamos na verdade para apresentar uma oportunidade de se fazer que ela existia fora do Brasil. Nesse intervalo, é como se que a empresa mudou algumas coisas, menos a forma de grande. Ela não mudou a forma de grande, não mudou a lista. não é certo? Mas ela mudou algumas coisas. Por exemplo, ela não paga mais na forma de pagar, ou seja, diretamente na sua conta bancária. Por que ele não faz mais isso? Em razão exatamente da paixão dos bancos. O banco estava chegando dinheiro para pagar a aula, a pessoa, a pessoa, e o banco não fazia o depósito da conta. Ele ficava segurando e o segurança não fazia esse plano. Só para vocês terem uma ideia, o banco Itaú convidou a Multiclito, que era outra empresa de marca do Brasil, convidou a empresa, olha, o que ele vem a casa, nós não temos mais interesse em trabalhar com isso. Eu quero que você feche. Por aí, ficou claro o interesse dos bancos e dos trajes de negócios. O interesse em que o negócio faz. E aí, até o Expo mudou a sua plataforma de pagamento, inclusive, para dar segurança aos brasileiros que estão entrando em área de e estão entrando muito lá do Expo. Como é que é o pagamento a próxima? A empresa tem uma processadora, uma processadora de pagamento, ou seja, é uma outra empresa que é parceira dela e é essa empresa quem faz os nossos pagamentos. Mas, Fito, eu vou receber através dessa processadora que nós chamamos de EWALT ou EWALT, que é o nome da processadora, essa processadora vai pagar EWALT, vai, mas não agora. Enquanto tiver essa pendência judicial, a empresa não vai poder pagar todos os bancos. E como é que eu vou receber o dinheiro? Receber o ponto. É a primeira pergunta. E a empresa, a nossa processadora, ela é de para cada o que pode. A processadora, ela faz o seguinte, os nossos ganhos que nós ganhamos lá no Caralho Espírito, fazendo os nossos anúncios, fica lá na nossa EWALT, o nosso recorso. Quando nós entramos na Telexprê agora, nós automaticamente já fazemos também uma conta nessa processadora, na EWALT. Quando os nossos dólares estão lá, os 300, certo? A gente não pode nos escrever 1.300, aí eu tenho 300 dólares no meu negócio. O que eu faço? Eu transfiro os meus 300 dólares para a minha EWALT, para a minha processadora. flaca não é conta da processadora. E quando os dólares chegam lá na processadora, o que acontece? De lá eu vou mandar para onde eu quiser. Olha só, fantástico. Nos outros países, nos 70 e tantos outros países, uma das opções é você mandar mandatão. Mas, infelizmente, nós do Brasil não vamos poder mandar para o mandato por enquanto, enquanto está essa tendência judicial. Mas eu posso mandar, sabe, para onde os meus dólares? Para o meu cartão de crédito. Certo? Hoje, todo mundo tem cartão de crédito. Eu mando para o meu cartão de crédito. Eu mando para o meu cartão de crédito. Eu mando para o cartão pré-pago, que é outra forma também. Cartão pré-pago é uma modalidade pouco conhecida do Brasil, ainda é, mas está começando a virar febre. É um cartão normal que você joga dinheiro nele, você só pode gastar até o tempo. Se eu pede lá dois mil reais, eu só posso gastar dois mil, posso gastar mais dois mil. Certo? Que é a própria hora de fogo nessa essa carta. Prepara. E aí a gente manda os nossos dólares para esses cartões mais certas. Se for para o cartão de crédito, vamos supor que você for lá 300 dólares, digamos que deu 600 reais. A sua fatura você ia pagar mil reais. Só que houve o crédito da Televis de 600 reais naquele cartão de crédito. O que acontece? Esses 600 vai diminuir as propriedades. Ou seja, ao invés você paga mil reais e você só vai pagar 4%, 600 foi neutralizado pelo que entrou lá na parede de crédito. Essa é uma das formas. Certo? Uma das formas. Se você colocar um cartão de débito, uma carregou um cartão de débito, chegou no sete e meio fez a sua feira, deu um ano 500 reais ao ter agrado. Passou no débito e o cartão pré-pago, esse que a própria e o Alec nos fornece, esse cartão pré-pago é 5 personagens. Tem dois tipos de cartão. Tem um tipo de cartão que você bota até 8000 dólares por mês de milho. E o outro você bota até 15000 dólares por mês de milho. Eu já não sei que o lado é pequeno e quinto. Claro, pedido é 15000 dólares. Porque eu tenho fé em Deus que daqui a pouco tempo vou pagar os cartões cheios. 15000 dólares menos. E nesse cartão pré-pago não mas eu quero dinheiro do lado dele. Aqui em Natal tem aqueles caixos vindo 4 dólares. Então tem no supermercado com esse cartão pré-pago você saca por dia 500 dólares até 500 dólares. Ou seja, mil e poucos reais por dia todo dia você pode sacar. Se você tem saldo lá pode você botar passou 500 de hora não lembra passou mais 500 depois passou mais 500 certo? Ou se você quiser comprar também não deve ter um pagamento na vista você pode comprar até 2.500 dólares por dia 5.000 reais. A longe o padrão a gente vai achar 5.000 reais por dia. Né? mas esses caras simplesmente não dá é isso já fez o déficit dele já mandou dó para Eo Alec e Eo A não funciona funcionou perfeitamente bem Obrigado.